Fala combatente, hoje eu quero falar com você sobre uma das coisas que mais desanimam ou mais prejudicam aí quem tá começando na corrida, que é a tal da cana elite, então talvez você já tenha sofrido com cana elite, eu já tive cana elite há bastante tempo atrás, daí eu queria compartilhar aqui com você um pouco da minha experiência, lembrando que eu não sou fisioterapeuta, não sou médico, enfim, eu vou passar aqui um pouco da minha experiência, tanto do que eu fiz para superar essa cana elite e também um pouco do que eu já estudei e já li, beleza? Então já chega curtindo o vídeo aí, se você não tá inscrito, se inscreve no canal e eu quero te convidar a participar do meu canal no telegram, o link tá aqui na descrição, eu sei que muita gente não tem o telegram ainda, mas o telegram é um aplicativo bem parecido com o whatsapp, só que tem mais funcionalidades e é mais seguro, não tem como ficar vendo o número das outras pessoas e tudo mais, então participa lá do meu canal que eu tenho certeza que você vai curtir muito, cara, tá? Então cana elite, cara, o que é cana elite, tá? Talvez você não saiba, mas é aquela velha dorzinha na canela lá que dá quando você tá correndo ou praticando alguma atividade física, normalmente que envolve corrida e essa dor é uma dor muito chata, lógico, existem vários níveis aí de dor, né? Tem pessoas que têm uma cana elite bem insuportável mesmo, eu tive, eu lembro que na época, quando eu tive, isso foi ali, é... logo no comecinho da SPSEX, tá? Eu comecei a sentir algumas dores, mas é porque eu não tinha um tênis adequado, aí eu comprei, eu lembro que eu comprei já ali com o meu primeiro, meu segundo salário de aluno, né? Eu fui lá e comprei um tênis melhor, tá? E aí eu lembro que só isso já fez com que a minha cana elite ela sumisse, então uma primeira dica pra você, pode ser que o seu tênis não seja um tênis adequado e você não precisa, cara, de um tênis de, porra, 600, 700, mil reais, não, né? Você não precisa daquele tênis, né? Do melhor tênis do mundo, mas é fato que, talvez, se você tá correndo com um tênis que não é próprio pra corrida, né? Tem gente que corre aí, por exemplo, com tênis de futsal, tem gente que corre com tênis, esses tênis, mas pra você andar mesmo, não é tênis esportivo, tá? Então não é o caso, então assim que você tiver possibilidade, compre um tênis adequado. A segunda coisa que você tem que fazer e que pode te ajudar, com certeza vai te ajudar a diminuir o ritmo dos seus treinos, né? E ir aumentando gradualmente, tá? Sempre que você terminar o seu treino, você pode colocar gelo ali na sua canela, tá? No local que dói, e esse gelo, ele vai ali por si só, dar uma, fazer um processo ali de regeneração, ou enfim, vai te ajudar com a dor, tá certo? Vai te ajudar ali a sentir menos dor. Eu não cheguei a fazer isso, mas isso foi um bisu que me passaram, né? E eu faço isso quando eu sinto dor no tornozelo, tá? Sempre que eu sinto dor no tornozelo, né? Afinal de contas, eu já torci o meu tornozelo várias vezes, porque eu era atleta de basquete, né? Tem muito salto e tal. Sempre que eu sinto dor no tornozelo, eu boto gelo e, cara, ajuda demais, ajuda muito mesmo. Uma outra coisa que você pode fazer é musculação pros membros inferiores, ou seja, pras pernas, tá? Agora, não é musculação pra hipertrofia, não é musculação pra ficar fortão, você vai fazer uma musculação ali pra fortalecimento dos seus membros inferiores, pra que a sua musculatura da perna, tá? Proteja mais os seus ligamentos, proteja mais os seus ossos, tá? Então, esse fortalecimento é muito importante, caso você não faz. Eu só vim fazer o fortalecimento mesmo, cara, quando eu tava treinando pro PQD. no terceiro ano da MAM. Então, eu não fiz fortalecimento, mas eu reconheço que é uma coisa muito importante, tá? Então, só com essas dicasinhas, eu acho que você tem como melhorar muito. A primeira delas, reduz ali um pouco o ritmo de treino, muda o seu tênis, tá? Compra um tênizinho melhorado aí, quando você tiver condições financeiras pra fazer isso. A próxima coisa que você tem que fazer, sempre que você chegar do treino e estiver sentindo dor, coloque gelo, tá certo? E a quarta dica que eu passo pra você é você fazer musculação pros membros inferiores. Aí pega o bizuco, um personal trainer, com alguém lá da sua academia, né? Normalmente tem uns profissionais monitores lá de educação física e tal. Pega o bizuco o cara e fala, pô, eu quero fazer um treinamento aqui, não é pra ficar fortão. Eu quero fazer um treino aqui pra me ajudar na corrida. Então, provavelmente, você vai malhar perna umas duas vezes por semana. Você vai fazer mais volume, ou seja, mais repetições com menos carga, tá? Então, provavelmente, o treino que o seu monitor aí, praticamente toda academia tem um monitor, né? Vai te passar, provavelmente, é um treino mais ou menos assim, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido, tá? Deixa o seu joinha aí e até mais. Lembra, vai lá no meu canal no Telegram, que é muito massa, você vai curtir muito, vai receber sempre os conteúdos que eu faço pra vocês, beleza? Fala na missão e até a próxima. Tchau, tchau.